Eu vou então abrir a palavra para aqueles que quiserem fazer perguntas, mas depois nós ficaremos aqui para fazer aí os registros que forem importantes, vocês conversarem pessoalmente, individualmente com os peritos e com o André, para poderem ter mais informações, porque são perspectivas realmente de investigação muito boas e ficamos satisfeitos, eu, José Paulo e os outros membros da comissão, de que a comissão insere os seus trabalhos nativa, está certo? Quer dizer, produzindo, gerando informações, isso é algo muito positivo no sentido de sinalizar a continuidade do que foi feito nesse período todo. Então, havia, se queria fazer uma pergunta? A gente não parou, eu queria até fazer uma linha de tempo para vocês, que a maior parte dos achados surgiram agora no segundo semestre, né? Então, o relatório do professor chegou para mim tem aproximadamente 10 dias e a gente já tinha iniciado o trabalho de localização doçada, independente do resultado que o professor apresentasse, né? Só que tivemos dificuldade porque o livro não foi encontrado no Rio de Janeiro, ainda. Eu tenho esperança que seja encontrado. O livro de ocorrência do ML, de entrada de cadáveres, que nesse livro você tem toda a movimentação do corpo, desde o início da necrópsia até a saída dele, para qual cemitério teria ido. E onde você encontrou essa ossada? Essa ossada? Essa ossada a gente não sabe ainda. Existia um procedimento. Aquela imagem de que ano? Aquela imagem de 25 de agosto de 76. O da ossada. O da ossada. Quando foi localizada no canteiro de obras. É interessante essa data, porque ela corresponde, né? Me corrija se eu estiver errado. Em agosto de 76 tinha recém começado a obra em Santa Cruz e ainda não havia começado a obra no centro do Rio. Justamente nesse intestício. Obras da mesma empresa. Em Santa Cruz, outra no centro do Rio. E interessante que eu entrei em contato com a empresa. A gente foi por várias vezes na empresa e não conseguimos o diário de obra, que seria interessante para saber das ocorrências que tiveram naquela obra naquele período. Mas uma coisa chamou nossa atenção, porque um dos funcionários que era o responsável por toda a parte comercial dessa empresa e que normalmente chegava aos canteiros de obra no momento da criação deles, disse para a gente que ele não ficou sabendo desse caso, ele foi, e aparentemente ele não tinha porquê falar uma coisa diferente. Isso chamou nossa atenção, por quê? Porque ele relatou casos de elevador que caiu e casos graves desses, como um encontro de moçada numa obra que sequer havia iniciado, mas que, segundo ele, começaria dia 1º de setembro o canteiro de obra a ser demarcado, porque foi a assinatura do contrato, já se encontrava demarcado o canteiro de obras. Então, o perito que foi ao local, ele relatou que era o canteiro de obras da empresa e ele não teve conhecimento sequer que estava demarcado. Então, foi uma situação que chamou a nossa atenção, porque foi muito obscura, porque ele que sabia de tudo, sabia do acidente e não ficou sabendo. Então, provavelmente porque foi feita uma coisa muito, de certa forma, escondida ali. Quando vocês encontraram a foto da Ossado, que supostamente seria construído, quando vocês encontraram essa foto? Foi, isso daí a gente encontrou logo que chegou o relatório, o relatório chegou para a gente na aeronáutica, com os dados das obras, a gente foi mais ou menos em abril, abril-maio desse ano. Todo esse trabalho foi, antes de que houvesse qualquer divulgação da CNV, só do caso Stuart, essa localização dessa fotografia, quando também o testemunho daquele militar que serviu na base de Santa Cruz, em 1971, ele reconhece a foto do Stuart Angel sem que a CNV tenha jamais falado. Nada, nada. Isso foi anterior à nossa audiência pública sobre o caso Stuart, o que dá bastante credibilidade. Depois nós confirmamos nos registros, o próprio oficial nos concursos, formou essa documentação que mostra que ele servia na base, naquilo que ele... Na valor original dele. Paulo, a investigação pareceu bem redonda. Por que o mesmo procedimento não foi adotado pela comissão, no caso, dos cânios retirados dos cemitérios do Araguaia, que estão aqui em Brasília, há tanto tempo? Por que vocês não mandaram os postos desses cânios para a Inglaterra também? Bom, olha só, aí o nosso núcleo, ele trabalha com uma demanda, né? Então, na verdade, eu, Pedro e começamos a trabalhar lá isoladamente em novembro do ano passado. Em janeiro entraram três outros profissionais pelo PNUD, que a nossa demanda inicial, programada com a comissão, era falar sobre casos de falso suicídio. Não era participar de investigação nesses termos. Isso surgiu por exatamente falta de pessoal. É, mas eu acho que o conhecimento que ele tem, ele está propondo uma linha de investigação. Isso é interessante. Muito interessante. Isso é interessante. Não, não, mas é interessante o que você falou, por quê? Porque essa ideia de comparar, da comparação craniofacial, para o pessoal da Araguaia, pode ser muito mais interessante, eles têm a ossada lá. Você trabalhar com ossada para fazer uma comparação craniofacial, um médico legista pode ter muito mais sucesso do que a gente, que trabalhou com uma foto que tinha uma resolução perfeita, um ângulo perfeito de foto, tal. Mas, quando você tem a ossada, é uma ideia que pode ser, inclusive, relatada. Esse trabalho de comparação craniofacial, ele não é recente, mas ele não é muito desenvolvido, entendeu? Então, eu não posso falar pelo outro grupo, mas é uma ideia interessante até para a CNV repassar. Hoje em dia, se prioriza a identificação por DNA. Mas, no caso, as identificações ocorrem durante o mesmo processo. Sim, isso daí foi também, olha só. A tendência é que seja mais simples, mas aí a gente tem uma série de complicadores que podem ter ocorrido. Tem 40 anos, quase, de prazo entre o encontro dessa ossada e a nossa investigação. O que acontece? Os cemitérios, eles são dinâmicos. Então, você tem enterros, você tem necessidade de área. Então, muitas vezes, o movimento é a ossada para ossados, para a vala comum. Então, a gente não tem, eu não tenho como garantir que isso vai ser encontrado. O que posso garantir é que vai ser feito busca, inclusive, ainda pela nossa equipe. A gente deve ir ao Rio de Janeiro para isso. Nós estamos fazendo buscas nos livros de cemitérios mais prováveis. Estamos fazendo busca nos arquivos policiais. Nós encontramos alguma... Qual a informação que vocês têm a mais dessa ossada? Foi na razão de gente ou é um... Não, eu vou explicar o procedimento de ossada. A empreiteira tem nome? Não, não, não. Isso aí eu não posso falar, não tenho a sua autorização para falar isso. Não, ela tem o nome da... Não, 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 não. A empreiteira, na verdade, ela está meio que fora disso. Ela só não tinha as informações. O livro de diário de obra, ele tem que ser mantido, mas não é eterno, entendeu? Então, eles não tinham obrigação de ter esse livro, até porque 40 anos depois a obra já foi feita. Agora, o procedimento com a ossada é o seguinte. A ossada entra no instituto, em qualquer instituto do Brasil isso vai acontecer. Ela vai para uma equipe específica de antropologia. Essa equipe específica de antropologia vai fazer o trabalho de limpeza, organização desses ossos, inventário, tudo o que eles vão fazer ali e vão pegar as características básicas desse corpo para quê? Para ter uma identificação antropológica ali. Só que hoje, naquela época, você não tinha DNA. Então, o reconhecimento de ossada era muito mais difícil do que hoje. Era só com dados antropológicos. Você não tinha outra situação. Esse, é por isso que eu disse, eu falei do sistema. O sistema, às vezes, ele prejudicava muito e aproveitava o que era feito. Então, a ossada, depois de ter sido feito esse laudo cadavérico de ossada, ela era encaminhada para um cemitério para ser enterrada. Ou para ser enterrada ou para fazer parte do ossário, ossário geral. Então, a dificuldade, realmente, é saber se ela ainda está possível de ser achada ou não. Pode ser que ela já tenha sido misturada. E aí, o procedimento é um outro procedimento. É uma... Ver se existe interesse, inclusive, de achar essa ossada com outras enterradas. A gente não sabe como pode estar. A partir do momento que você acha o livro e diz que essa ossada foi para estar o cemitério, a gente tem como te responder essa pergunta. Hoje, eu não tenho como responder essa pergunta porque a gente não conseguiu pista de para onde ela foi ainda. O interessante também dessas fotografias é que, pela própria fotografia, você consegue detectar que essas ossadas estão mescladas com terra. Então, elas foram desenterradas ou transportadas na terra. Então, é razoável você pensar que houve aí um transporte, mas uma ação dessa ossada, que ela estava enterrada. Vocês vão ter acesso. Essas fotografias não é preciso ser perito para você observar. E, realmente, tem vestígios de terra. Enquanto os cemitérios... O livro que são no Rio de Janeiro, mas em quantos cemitérios vocês estão... O seu livro pode estar as nossas ossadas? O procedimento que a gente teve informações, assim, é uma coisa informal, é que no Rio de Janeiro é enterrado em Santa Cruz. Cemitério em Santa Cruz. Tá? Essas ossadas eram enterradas lá. Só que, também já tivemos outra informação que poderia ir para o cemitério do Caju. Então, isso tem que ser confirmado. Eu não vou falar para você. Então, inclusive, não temos outra informação, não é escondendo informação. Não temos outra. Estamos indo para o Rio de Janeiro atrás de outras informações. É, quando a gente solicitou algumas informações para a polícia, a própria polícia achou estranho isso ter sido encontrado lá na época, mesmo na época, em 76, aquele era o centro financeiro do Rio de Janeiro. E quem morou no Rio de Janeiro sabe que ali não era desabitado, ali não tinha terreno baldio, não tinha nada que pudesse permitir que fosse desovado alguém lá e depois virado moçada. Eu estou propondo, então, que a gente encerre a coletiva. Pois é. Em relação ao Zoréu e ao autor, essas fichas microscópicas, elas são suficientes para a gente ficar para confirmar ou é necessário? Isso, vamos entender. Isso foi feito um laudo necropapiloscópico. A pessoa morre, é colhida digital dela. Se ela morre como indigente, isso vai para uma ficha e ela fica guardada essa ficha. Com o tempo, eles vão fazendo comparação com as pessoas que estão cadastradas no Instituto. Como na época era feito manualmente, você tem um intervalo de tempo para a comparação ser positiva. Quando ela é positiva, eles vão na ficha de identificação original dessa pessoa, quando você tira a carteira de identidade no determinado Instituto, e fazem observação. a pessoa tal foi encaminhada com a guia tal para a ML, como cadáver, tal, tal, tal. Então, o registro foi feito na ficha de identificação dele do Félix Pacheco, no Rio de Janeiro. Mas, sendo mais claro, é uma informação positiva. É uma informação positiva. Ela é positiva. Ela veio baseada num laudo necropapiloscópico, que é feito exatamente no cadáver indigente. E se estabelece a correlação entre o cadáver indigente que não se conhece e aquela identidade como está identificada no registro público. Do Félix Pacheco. Do Félix Pacheco. O que fica, o senhor acha que, em algum momento, a sociedade vai poder ter acesso a esses arquivos centros de inteligência? O que estiver na comissão, absoluto. Mas, no caso, os que estão lá e que não tiraram a comissão, não tem acesso? Os que estão lá e, eu acho, a sociedade deve pressionar o que está no poder por representar. É, a gente manifestou sempre, de maneira muito clara, o nosso ceticismo em relação à alegação de que os documentos teriam sido destruídos. Já falamos mais de uma vez. Nós não temos nenhum indicativo dessa destruição. Nunca apareceu alguém que viesse falar sobre essa destruição. Nunca, e, portanto, o fato de que documentos tão importantes se alegrem que foram destruídos, não é algo que a comissão, enfim, a comissão é cética em relação a isso. Temos dito publicamente, escrevemos isso no relatório e é algo que realmente trouxe prejuízo à investigação, à ausência desses documentos, não é? O fato de que os documentos do Centro de Informações do Exército estão desaparecidos e o Centro de Informações do Exército foi, talvez, a unidade mais ativa na condução da repressão, o desaparecimento desses documentos é algo que, evidentemente, trouxe prejuízo à investigação e nós vamos colocar e estar nas nossas recomendações a continuidade da busca, da localização desse conjunto de documentos, não é? Mas esses documentos nós não achamos porque nos foi dito que não existam. Complementar, você tem informação de todo tipo, tem que procurar. Há informação, por exemplo, de microfilmes. Isso também não tem como confirmar isso. Os jornais, há pouco tempo, deram informação de que as Forças Armadas contribuíram, responderam 163 pedidos de informação. É verdade e não é verdade. É verdade que contribuíram com extrema cordialidade, com enorme profissionalismo. E era mesmo uma acolhida muito cordial. Mas também é verdade que, do que é fundamental, a contribuição foi zero. Nós fizemos uma demanda para a investigação de pessoas torturadas e mortas. Foi uma leitura curiosa. São quase um milhar de páginas. É uma leitura curiosa. Tem informação nas respostas dos militares. Tem até cartões postais turísticos. Quando você fala na... Ilha da Flores. Ilha da Flores. Até cartões postais. Agora, você disse onde estava, você disse quando foi, você disse as denúncias que receberam. Eles não procuraram uma pessoa para essa... É verdade. Não perguntaram para uma pessoa, não consultaram aquilo, nada, não houve nada. Agora, nas questões centrais, onde é que estão os arquivos, pegou fogo, cadê as ordens de comando para incinerar, não entende? Onde estão? Eu queria informação sobre se houve tortura. Ouça alguém daquela época, chame algum. Chame o comando dos militares daquela época que está vivo. Nenhuma pessoa foi ouvida, então, a gente pode afirmar que é uma coisa... É verdade que eles deram as informações, algumas. É verdade que com enorme cordialidade em alguns casos, mas também é verdade que no fundamental não houve nenhuma informação. Tanto que a gente está compreendo que as informações não contribuíram decisivamente para os países dentro dessas situações. Não, não, mas nos relatórios da sindicância. A gente pediu a sindicância na Ilha das Flores, lá, que houve esses torturados, quem denuncia são essas pessoas, os denunciados são essas, a cadeia de comando é essa, que é a que você espera para quem quer elucidar. Ouve essas pessoas, pelo menos, ouça os militares que estavam lá, ou faça oitiva delas, ouça quem está denunciando para saber. Aí você não ouve nenhuma pessoa e responde dando a informação de que a Ilha das Flores é uma prazinha no recanto turístico, como provam os guias. Mas aí mandam, juntam uma série de casco postal, como se a gente tivesse algum interesse de ter acesso ao potencial turístico da Ilha das Flores. A Chacan, São João, você recebe e entenda como visa. A gente teve um certo desalento, porque desde o começo a gente entendeu que é preciso fechar esse período da história do Brasil, mas as Forças Armadas podiam ter colaborado cumprindo mais ativamente do que quiser. Isso é algo que é indiscutível. E agora que as investigações vão ficar com outros homens, estamos num bem esse tipo de preocupação, como a Comissão da Cidade, agora, de que essa pressão das Forças Armadas vai ser a impressão... Não vou muito longe, mas uma das recomendações de amanhã é que esse trabalho tem a sequência no álbum do governamental. A Comissão de Seguimento, não é? Então, quer dizer, a gente está propondo, a gente tem que fazer recomendações, que nunca seja, aqui, você pega esse acerto de milhões e milhões de documentos, uma equipe de perigo extraordinária, quer dizer, é só você já tem estrutura, até para fazer o que o Leonelli está sugerindo, examina essas orçadas que estão por aqui, tem que ter trabalho a ser feito, você já tem estrutura, nós estamos sugerindo que o órgão de governo, de governo, possa dar sequência a essas... E vocês fizerem algum órgão? De jeito nenhum. Tem alguns óbvios, né? Então, aí pode se criar um órgão novo, o Uruguai fez isso, eles têm lá um órgão que se chama Secretaria do Passado Recente, né? Ou pode se aproveitar um dos órgãos que já exista, por exemplo, a Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos e reorientá-la, o que nós achamos é que há um acervo e há um conjunto de investigação tão grande que deve se aproveitar. Tem uma secretaria de direitos humanos no governo também. Mas nós não entramos em detalhes de qual deveria... Só tem um problema que é que, pela lei, o acervo tem que ir para o arquivo nacional. Então, se houver vontade política para continuar isso, aí tem que negociar algum tipo de relação, porque a lei que o constituiu obriga que o acervo vá para o arquivo nacional. Que, aliás, é um lugar adequado, mas se você precisar manusear esses documentos com muita frequência, aí o órgão que vai ter sequência vai ter que negociar com o arquivo como é que isso vai poder ser feito, aí não cabe mais a mão. Mas nós estamos sugerindo que esse trabalho todo tenha sequência, dois anos é pouco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.